O Road to HCC teve um revés decepcionante após a saída do Craig Jones E parece que o Craig já desistiu dessa luta várias vezes Então quem será que vai substituí-lo e vai fazer essa luta contra o Hulk? Fica aqui comigo para você saber mais sobre isso Música 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 Neste sábado dia 17 de julho teremos o Road to HCC Que o card está incrível E essa luta entre o Craig Jones e o Hulk, o Lucas Barbosa, era uma das mais aguardadas Porque seria o confronto entre Atos e DDS E todo mundo se amarra quando essas duas equipes entram em atrito Sim, atrito mesmo Porque o show nunca fica só no tatame Sempre rola um pré-show Umas cutucadas aqui Umas cutucadas ali Uns memes Um hype pra luta Então sempre é um show à parte quando eles se confrontam Mas ela não vai acontecer Porque o Craig Jones está fora De novo De última hora Parece um déjà vu Ainda este ano o Craig teve que sair de uma luta Na semana que acontecer Que era o Who's Number One Craig Jones vs. Thay Rua Tolo Por conta da reação adversa que ele teve contra a vacina E esse está se repetindo Não por conta da vacina dessa vez Mas porque ele quebrou a mão no sábado E não se sabe quando vai voltar para as competições O Craig até mandou mensagem para o Hulk pedindo desculpas Por ter que cancelar a luta entre eles De novo Parece que é a terceira vez que eles tentam fazer essa luta entre eles E não acontece Mas o Oliver Taza quebrou a mão dele E por isso ele vai ter que ficar oito semanas fora O Hulk até respondeu que quando ele melhorar Eles fazem essa luta acontecer E até brincou Talvez no Mundial de Master O Craig riu e disse que ele realmente vai fazer 30 anos dia 17 de julho No dia que eles iriam se enfrentar Então o Hulk brincou e disse para o Craig Jones parar de ficar subindo em árvore E que sabe que foi por isso que ele quebrou a mão Se referindo a essa foto aqui do Craig E claro, claro que já virou meme Achei bem legal essa vibe entre eles Porque assim, realmente Imprevistos podem acontecer Espero que o Craig se recupere logo E que essa luta aconteça o mais rápido possível Que a gente quer muito ver Mas beleza A pergunta que não quer calar Quem vai enfrentar o Hulk no Rogue já disse sim então? Bom, vários nomes podem ser citados E claro, claro que o Mika é o primeiro da lista Já era de se esperar, né? Porque assim, a parte boa do Mika ser um substituto É que ele poderá ser convidado a participar do ADCC 2022 Sem ter que passar pelo trial Quase igual do Musumet Já falei sobre essa situação do Mika ADCC 2022 E convite aqui no canal Assiste lá para você entender E aí, o que vocês acharam? Hulk contra o Mika Nas regras do ADCC Seria um bom combate? E quem levaria? Lembrando, galera Que eles podem se enfrentar no GP De 1º de agosto no BJJ Bat Então Road to ADCC Só estaria antecipando Esse possível confronto Seria uma luta bem eletrizante Vocês não acham? Chamaria muita atenção E com certeza venderia muito Outra opção é o Wagner Rocha Que também é na Fight Sports E também está presente no GP do BJJ Bat E como ele mesmo sempre diz Ele está livre e pronto Tá aí Seria uma luta muito boa também Wagner Rocha contra o Lucas Barbosa E aí? Sim? Não? Quem levaria? Ou então o Nicky Rod O Victor Hugo É, temos muitas opções Para substituir o Craig Jones E fazer essa grande luta contra o Hulk Mas eu tenho mais um palpite aqui Pat Downey Ele estava no GP Que o Mika levou para casa 15 mil dólares O GP do 3CD O Pat Downey é do Wrestling E o Hulk gosta de trocar umas quedas É bem forte Tem o jogo pra frente Está certo que o Pat Downey ainda é novo no Submission Mas a sua experiência do Wrestling Combinada com as regras do NCC Com certeza nos traria uma luta muito eletrizante O que que vocês acham? Quem tem que enfrentar o Hulk no Road to NCC? Mika, Wagner Rocha, Victor Hugo, Nicky Rod E Pat Downey ou outro? Tem outra opção? Me diga aqui Bora conversar Vamos conversar sobre isso Me diga aqui embaixo a sua opinião Assim que o Road to NCC Anunciar o oponente do Hulk Eu aviso vocês aqui Então se inscreve no canal Para você não perder E curta, comenta e compartilha Para dar aquela moral para a Rafa Porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu todos os dias Todos os dias Então valeu galera Ficamos por aqui Tchau, obrigada Tudo de bom